Por fim, o item 11 da pauta, processo que será julgado em segredo de justiça, o agravo de instrumento número 1.406.69.2021, a barradora Regina é a relatora, o agravado no caso é BMP e a gravada ISS. Eu, nesse caso, como ocorre em segredo de justiça, eu determinaria a Kayana que deixasse na sala somente o Ministério Público, e como não há advogado para sustentação, somente o Ministério Público e os desembaradores. Quem, Kayana? Os demais estavam presentes. Estou ok. Ok. Embaradora Regina, com a palavra. Não há apresentação. Vossa Excelência lançou votos, Embaradora Regina, pelo provimento do agravo. Todos já votaram e já posso proclamar o resultado? Pode. A do Samuel também acompanha a Vossa Excelência, eu também decidi a Câmara, a unanimidade, dar provimento ao apelo, ao agravo de instrumento, conforme o voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. Ok. Doutor Cló, doutor Cló, não teria alguma manifestação, doutor? Não, não, senhora, sem intervenção. Muito obrigado. Ok. Bom, senhores...